Como que eu analiso para saber se ele está com uma suspeita de dengue? Febre alta, duração em torno de até 7 dias, acompanhado de dois ou mais sintomas citados. Dor de cabeça, dores no corpo, dores nas articulações, também nos músculos e por trás dos olhos. Então você vai analisar, o paciente chegou lá na farmácia, alegou para você que está com dor de cabeça, dor nos olhos. Você vai verificar o que? Se esse paciente está com febre. Qual que é a temperatura? 38, 39 ou 40? Quando que começou essa febre? Ah, foi de repente. Encaminhar esse paciente imediatamente para o médico, para o posto de saúde, para ele realizar o hemograma e verificar se sim, se ele tem dengue ou não, tá? Outra coisa muito importante que você pode perguntar para o seu paciente é se ele esteve numa área onde está ocorrendo transmissão de dengue, né? Que tem algumas áreas que essa proliferação é maior. Se nos últimos 15 dias esse paciente esteve presente em alguma dessas áreas, é outro fator relevante, tá bom? Febre alta de 3 a 7 dias, 2 ou mais sintomas do que a gente citou aqui agora. E se esse paciente esteve presente nos últimos 15 dias em áreas que tiveram proliferação da transmissão da dengue. Então isso que você vai analisar, tá, Farma? Tchau, tchau.